Ela é adolescente, indecente e tarada E na onda do entorpecente que ela sente a pirocada Oi vai, sente a pirocada, sente a pirocada Na onda do entorpecente que ela sente a pirocada Sete a pirocada, sente a pirocada Na onda do entorpecente que ela sente a pirocada Tchau, tchau. 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 Tchau.